E fala aí, aqui é o Agri e hoje bora jogar Pop Playtime 2. Então, se liga só, saiu a notícia aí que vai ser lançado Pop Playtime 2 e também o Pop Playtime pra Android, certo? Então, um dos jogos que mais criam jogos de outros jogos é o Roblox, certo? Então eu decidi entrar aqui no Roblox e procurar Pop Playtime 2 e se liga só o que eu achei, véi. Ó, a gente tá aqui nesse jogo e ó quem tá... ó, véi, ó como é que esse Rugi-Rugi tá, bicho. Ó, 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 se liga, se liga. Se a gente entrar aqui nessa casa, ele não pega, porque é o tamanho dele ou o tamanho da casa, né? Bora apertar essa alavanca aqui e aí o que que acontece? Aqui não dá nada e nem aqui. Caraca, eu tinha entrado numa casa ali, véi, apertar. Ó aqui, ó, viu lá? Ó, 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 oxi, como é que ele subiu em cima do telhado, véi? Cadê ele, cadê ele, cadê ele? Ó os caras ali, ó, vou trazer ele pra cá. Vem cá, Rugi-Rugi, cheguei, cheguei, cheguei. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Véi, vocês comentem aí, vocês acham que o Pop Playtime 2 vai vir junto com o oficial, pra o PC, junto com o Android? Comenta aí se vocês acham que o Pop Playtime 2 vai vir junto com o de PC e Android, beleza? Ó, Homem-Aranha, véi. E aí? Caraca, sai, sai, sai. Caraca, o bicho anda muito rápido, véi. Véi, bora botar naquelas armaduras ali, que tem o botão ali, bora ver se a gente consegue virar, opa, não, 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 sai fora, sai fora, sai fora, sai fora, sai fora. E aí? Não, não vira não, véi. Opa! Véi, eu sou um homem de ferro correndo do Rugi-Rugi, como assim, véi? Como assim? Aqui tu não pega não, que não tem como o cara voar, era bom se desse pra voar, né, véi? Ó, essa casa aqui tem uma câmera elástica, deixa eu ver, cadê ele? Vem cá, o bicho é vim. Será que pula? Não pula não. A câmera elástica, sim, eu quero ver tu me pega aqui, pega, pega. Caraca, o bicho vem pra todo lado, véi. Sai fora, sai fora, sai fora, sai fora. Véi, esse daqui é o beta do Pop Playtime 2, véi. Sim, esse aqui. Não vai, oxi. Caraca, véi. Homea aranha com barba. Pra quê? Vai. Oxi. Caraca, véi. Tava os dois juntos, no caso. Bora pra cá. Véi, será que dá pra entrar nessa casona aqui? Sai fora, sai fora, sai fora. Não quero esse. É sério? Véi, ele não tá deixando eu virar o Homem-Aranha, véi. Bora voltar aqui, deixa eu trazer ele pra cá. Esse tá aí fora, esse aí fora. Oxi. Não, só tem eu aqui, véi. Não, mas olha os caras ali. Esse daí é o NPC que tá andando. NPC? Então vou trazer ele pra cá. E aí? Vem cá, vem cá, pega esse NPC aqui, ó. Pega esse NPC aí, ó. Pega o NPC, pega o NPC. Não vai, ele só vem em cima de mim, véi. Como assim, véi? Ó. Oxi. Vai, 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 ligeiro, ligeiro. Aí. Ah, pra esse Hugu não tá de brincadeira não, véi. Será que dá pra entrar nessa casa aqui? Se der, vai dar pelo aqui pra frente. Ó, cadê ele? Ó, ó, ó. Dá um aqui nessa casa. É isso? Vem pega aqui agora, Hugu, que eu quero ver. Pior que ele vem, véi. Ó, ó, ó. Bugou, bugou, bugou. Pega o Homem-Aranha. 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 Ó, ó. Poxa, esse mesmo. Vai. Ó, 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 ó. Vem, vem. E aí agora, Hugu? Caraca, como é que esse Hugu? O que é que é o Homem-Aranha? Oxi. Eu quero ver se vai entrar nessa casa aqui. Não dá pra entrar, não é? Aquela porta falsa ali. Ó, ó, ó. Que viagem, véi. Eu gostei disso daqui, ó. Que o cara puliu em cima não dá nada. Você cadê, Hugu? Sumiu. Ele se perdeu, véi. Ele se perdeu, se perdeu, se perdeu. Oxi, o que é isso? Perdeu não, tá aí. E aí, Hugu? Sai. Não sai, até de um lado. Oxi. Não entrou não. Ah, não, tem uma porta ali, né? Sai, Hugu, Hugu. Ah, mas é que dá uma rodeia pra ele rodear. Aí, entrei. Quero ver você me pegar aqui agora. Pega aqui dentro da minha casa agora. Por que você não me pega? Pega? Não pega? Hum, ó lá, ele querendo entrar. Você não vai entrar, não, brother. Caraca, véi. Ó, tem um monte de quarto aqui, véi, ó. Oxi. Volta. Oxi, bugou, bugou. Ó, ele já tava esperando, véi. Como assim? Vou sair, que eu sou o bicho. Ó lá, ó. Mas se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, Larga o like, compartilha o comentário que você tá show. Comenta se vocês já sabiam que é essa aí. Vou apelar em dois. É nóis e fui. Valeu. E aí?